muito bem minha gente olha são oito horas e trinta e três minutos oito e trinta e três aqui em São Luís do Maranhão aqui pela nossa Rádio Timbira iniciando aqui agora a entrevista ao vivo com o governador Flávio Dino aqui para a Rádio Timbira e para o pool de emissoras parceiras eh em todo o Maranhão. Inicialmente governador Flávio Dino, bom dia, um prazer tê-lo aqui novamente aqui na nossa Timbira. Bom dia, é um grande prazer Gilberto falar com você, toda a equipe da Rádio Timbira, quero cumprimentar todos os ouvintes, todos os internautas que estão nos acompanhando a partir de agora, eh cumprimentar a Rádio Timbira, toda a equipe, também todas as rádios parceiras pelo extraordinário trabalho de comunicação feito ao longo desse ano de dois mil e dezenove, o ano chegando no seu vizinho, quero agradecer a todos que eh em todo o território maranhense ajudam a que haja liberdade de expressão, de formação, circulação de ideias, notícias, esporte, lazer, cultura, que é o trabalho que a Rádio Timbira e suas parceiras fazem. Comandador, inicialmente, qual a avaliação que o senhor faz eh da sua gestão? Cinco anos de gestão, primeiro ano no segundo mandato, qual a avaliação? É claro que vivemos um período, Gilberto, como sabemos todos que estamos agora conversando, um, uma época de dificuldades no Brasil, eh dificuldades profundas em todas as áreas econômicas, fiscais, financeiras, políticas, o que é um forte condicionamento, uma vez que o Maranhão não é isolado desse contexto. Então, sofremos sim os efeitos, efeitos sociais, efeitos eh no constrangimento de políticas públicas pela ausência de meios, isso eu me refiro tanto ao governo federal, quanto ao governo do estado e aos municípios, as necessidades da população, são muito maiores do que as capacidades que o Brasil hoje possui. O que é importante sublinhar é uma diferença, nós lutamos na prática contra a crise, nós não aceitamos que a crise implique sacrifícios ainda mais profundos, aqueles que já são vivenciados todos os dias pelos brasileiros e brasileiras, e nós não aceitamos que os ônus dessa crise brasileira recaiam apenas sobre os mais pobres. Pelo contrário, nós temos uma política muito clara de defender e preservar as políticas sociais. E essa é a nossa grande diferença, nossa grande marca hoje, decorridos esses cinco anos, todos os ouvintes sabem que as políticas públicas, de um modo geral, foram ampliadas e aprimoradas no nosso governo. Ao longo dessa entrevista, nós vamos poder detalhar, mas eu sempre faço questão de sublinhar desde logo. Qualquer que seja o parâmetro de comparação entre 2014, antes do nosso governo e 2019, decorridos cinco anos, nós vamos encontrar mais direitos e serviços públicos no que se refere ao governo do Estado. A parte que nos cabe vem sendo feita, apesar da existência dessas severas dificuldades a que fiz alusão. E, portanto, temos muita firmeza, muita convicção em dizer que o Maranhão avançou nesse período, claro que não é um trabalho perfeito, uma vez que sabemos que a perfeição não é um atributo humano, não tem essa pretensão de fazer um trabalho perfeito, mas lutamos para chegar perto da perfeição. Lutamos muito com toda a nossa equipe, com os servidores públicos, civis e militares do nosso Estado, a quem agradeço mais uma vez. E vamos continuar avançando no próximo ano de 2020. Na contramão do governo, do governo federal, o senhor tem conseguido manter um ritmo intenso de obras. A avaliação na infraestrutura, governador? Essa é a nossa preocupação principal, garantir as condições para que, mediante investimentos públicos, haja geração de oportunidades e de empregos e também investimentos privados. Há uma ideia falsa, segundo a qual o Brasil vai se desenvolver sem que haja investimentos públicos. Aquela ideia do Estado mínimo, ou seja, um Estado para poucos. Nós acreditamos que, na prática, estamos demonstrando que os investimentos públicos são fundamentais e traduzimos isso em obras, em ações. Mesmo neste final de semana, agora, desses últimos dias, estive no sul do Maranhão. Estive lá na cidade de Sucupira do Norte, na fronteira com o Parque dos Bões, uma rodovia esperada há cinco, seis décadas, anunciada por sucessivos governos e foi concretizada no nosso governo um vetor, um caminho de desenvolvimento para o sertão maranhense. Em seguida, fui à cidade de Loureto, cidade na qual nós já temos expressivos, investimentos, o sul do Maranhão, investimentos como o programa Mais Asfalto, inauguramos lá mais um equipamento importante, o hospital municipal, fruto de um compromisso que eu assumi há um ano atrás. Fui lá e honrei o compromisso, investimentos do governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal, investimento de um milhão e seiscentos mil reais. Depois fui à cidade de Balsas, ampliando um sistema de saúde que praticamente não existia, o governo do Estado não tinha nada de saúde no sul do Maranhão antes do nosso governo. Nós concluímos, abrimos e fazemos funcionar todos os meses com investimento de três milhões e meio de reais o hospital regional do sul do Maranhão na cidade de Balsas e estamos ampliando os serviços. Estamos garantindo agora a implantação da hemodiálise no sul do Maranhão. Hoje, os pacientes de hemodiálise no sul do Maranhão são atendidos em Imperatriz, por exemplo. Nós sabemos que é uma distância enorme entre Balsas ou São Raimundo das Mangabeiras e Imperatriz. E fui lá também assinar a autorização para que o convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura de Balsas seja efetivado e com isso nós consigamos abrir mais um restaurante popular. Quando eu cheguei ao governo eram seis restaurantes. Nós chegamos agora a 42 restaurantes, multiplicamos, portanto, por sete e temos mais alguns a inaugurar, inclusive esse de Balsas. Vamos chegar a 50 restaurantes populares com uma política concreta de melhoria de renda e de segurança alimentar e nutricional para milhares de maranhenses. Desde o início do nosso governo já foram servidas mais de 14 milhões de refeições nesses restaurantes populares e nós vamos ter agora no sul do Maranhão. Então, nessa pequena síntese de um final de semana, é possível compreender a dinâmica do ano inteiro. Nós temos praticamente uma inauguração de escola a cada dois ou três dias, dependendo do mês, é um recorde brasileiro, é o programa Escola Digna muito forte e com isso nós vamos cumprindo a nossa função, que é garantir o provimento de direitos nessas áreas fundamentais. No que se refere às estradas, nós tivemos um período de chuvas, Gilberto, muito forte no primeiro semestre. Embaixo havia a situação das BRs, as rodovias federais, em uma situação difícil. Nós, permanentemente, mediante a ação da bancada federal maranhense, cobramos do governo federal, do DENIT, que recupere as rodovias federais, trechos que estão realmente muito castigados. No caso das rodovias estaduais, nós temos hoje um programa intenso de recuperação dessas rodovias estaduais, obras em todas as regionais, indo desde lá da região do Gurupi. Nesse momento, os ouvintes de Godofredo Viana, de Luiz Domingos, de Cândido Mendes, de Carutapera, sabem que nós estamos com uma ação bastante forte, assim como na Baixada. Começamos agora o trecho entre São Vicente e São Bento, já havíamos recuperado trechos importantes da MA014 e podia citar exemplos no estado todo, no Baixo Parnaíba, indo desde o descanso a Coelho Neto, passando por Duque Bacelar até chegar a Iburiti, agora fazendo o trecho até a Palestina, outro eixo importante. E estamos avançando com Santo Amaro, Primeira Cruz, uma estrada muito aguardada. Inauguramos a Marante Sítio Novo nesse ano, inauguramos a MA012 de Barra do Corda até São Raimundo do Acabizê, inauguramos Barra do Corda Fernando Falcão, inauguramos, como mencionei, Sculpira do Norte e Paz dos Bões. Então, realmente é muita coisa. São Bernardo, Luzilândia, na fronteira com o Piauí, já no estado do Piauí, é muita, muita ação, muita coisa concretizada nesse ano de 2019. Governador, em relação à economia, o governo tem conseguido atrair investimentos para o Estado em meio a toda essa crise? Nós temos feito os investimentos públicos que são necessários, temos uma das maiores taxas de investimento público do país, quando nós comparamos investimento público com receita corrente líquida, é importante mencionar isso, Gilberto, porque é uma exceção. Se você pegar mesmo o governo federal, tem taxas de investimento hoje que de 3%, 2%, 4%, nós ultrapassamos 10%, ou seja, duas, três vezes a média brasileira, mesmo aquilo que o governo federal faz. Isso significa a concretização de ações como estas que mencionei, e também estimula o setor privado. Imaginemos todos juntos aqui, prezados ouvintes, prezados ouvintes, quantas empresas já teriam fechado as portas se nós não tivéssemos um programa vigoroso de recuperação de escolas? Empresas que hoje empregam milhares de pessoas e que trabalham exclusivamente para o governo do Estado, fazendo mais asfalto, assaltando rua, garantindo reforma de escolas, construção de hospitais. Então, essa é uma grande contribuição que nós damos ao setor privado. Depois, um ambiente institucional saudável. A tradição é importante lembrar, porque às vezes há uma dificuldade de recordar isto, era de um padrão muito alto de corrupção, de improbidade, de desonestidade no nosso Estado. Se eleger governador era quase como ganhar na Mega Sena. A pessoa entrava no governo, ampliava o seu patrimônio e não trabalhava nunca mais na vida. Nós acabamos com isto. Nós não temos nenhuma denúncia contra o governador, nenhuma ação judicial, nenhuma condenação contra o governador do Estado, nada. Ou seja, um governo de fato ficha limpa. E isso é uma grande contribuição para o setor privado, que sabe que pode entrar na minha sala de trabalho e que não vai ser cobrado pedágio, não vai ser cobrado propina pelo governador, por alguém da sua família, para fazer negócios com o governo do Estado. Não existe isto. E nós sabemos, finalmente, que apesar das dificuldades da economia, nós tivemos ampliação de investimentos privados importantes aqui no Maranhão. Eu poderia citar aqui, nesse momento, desde a ampliação dos trabalhos da Vale, como com a retomada da pelotização. A Suzano ampliou a sua planta, com o segmento de papel, que havia apenas celulose. Investimentos da empresa Equatorial, agora mesmo já anunciou seu plano de investimento de 2020, investindo, inclusive, no Luz para Todos, que é um programa de grande importância social e que também gera oportunidades. Tivemos ampliação da Eneva, que é no segmento de gás, com a prospecção de novos campos, implantação de novas usinas termoelétricas. A produção de alimentos cresceu no Maranhão, do pequeno, do médio, do grande. Cito o exemplo de um acordo que nós fizemos com a cervejaria Ambev, que trouxe benefícios para a agricultura familiar na produção de mandioca. Então, a preocupação de fazer com que o pequeno participe também desse ciclo de grandes investimentos, safra recorde agora no sul do Maranhão. Estou vindo de lá e os produtores de grãos nos narrando o ifto. O porto do Itaqui ampliando em 1 bilhão e 600 milhões de reais de investimento em vários segmentos. Ou seja, nós temos resultados que eu poderia numerar aqui durante horas em que o setor privado, na prática, demonstra que é força para vencer a tendência recessiva. E isso se traduz em números. O IBGE, que é um órgão do governo federal, recentemente publicou que o produto interno bruto do Maranhão em 2017, porque há uma diferença no governo federal, eles divulgam sempre dois anos depois, um crescimento que foi o quarto maior do Brasil. O crescimento do Maranhão. Quem disse isso foi o governo federal, não fui eu que disse. O IBGE que disse. Basta olhar mensalmente os indicadores do Ministério do Trabalho, chamado CAGED, que mede o nível de emprego formal e ver que o Maranhão é um dos poucos estados que vai completar agora, no dia 31 de dezembro, terceiro ano consecutivo da geração de empregos. Saldo positivo na geração de empregos formais. Então, há um casamento entre aquilo que eu enumero como exemplos e os números que mostram que nós estamos na direção certa e tenho certeza que em 2020 teremos ainda mais investimentos públicos e, sobretudo, investimentos privados, que, sem dúvida, são de grande importância para a economia do Brasil e do Maranhão. A política do governo federal para a agricultura termina afetando a produção no Maranhão? Nós temos uma capacidade instalada muito alta hoje nesse segmento, como disse, do pequeno, do médio, do grande. Temos as ações do nosso sistema de produção e abastecimento. Eu poderia mencionar que este ano, Gilberto, nós inauguramos sistemas produtivos importantes com a produção de babaçu, com a produção de mandioca, mostrando que nós temos políticas públicas que ajudam a impulsionar e elevar a todos. Infelizmente, nós tivemos a desativação de programas federais importantes. Menciono o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Nós tivemos que fazer um PAA próprio, que nós chamamos de PROCAF, que é um programa que permite que, em parte, pelo menos, a gente consiga suprir essa lacuna que o PAA, que é um programa do governo federal, está trazendo para a produção maranhense. No que se refere aos grandes, nós estamos vendo que a tecnologia, o investimento dos grandes produtores do Maranhão só faz crescer e isso é positivo para a economia do nosso estado. Temos procurado fazer a nossa parte, sobretudo no que se refere à logística. Investimentos em estradas, como mencionei, e também a ampliação e fortalecimento do Porto Itaqui, que se consolida como, de fato, o vértice de uma ampla cadeia logística, uma ampla rede logística que vai até o centro-oeste do país, o norte, o norte, o nordeste, o centro-oeste. Recentemente, reunimos dez governadores dessas regiões aqui em São Luís, que inclusive foram ao Porto do Itaqui, porque todos reconhecem essa importância do Porto do Itaqui. De modo que esse, de fato, é um vetor importante para o desenvolvimento brasileiro do Maranhão, mas não é suficiente. Faço questão de lembrar que nós não podemos abandonar os projetos de industrialização do Brasil. No Brasil viveu, nas últimas décadas, o que se chama de desindustrialização, ou seja, diminuição da participação da indústria no produto interno bruto. E isso é muito negativo. Está ocorrendo agora, né? Isso está ocorrendo agora com o fechamento de indústrias, né? Muito fortemente, em razão da ausência de uma política industrial que faça com que as cadeias produtivas possam se verticalizar. Esse é o maior erro que nós temos hoje na política brasileira. Não apoiar a industrialização, nós precisamos de uma agricultura forte, setor primário forte, não há dúvida, eu defendo isso e temos ajudado, como mencionei, porém é preciso diversificar a economia brasileira. Esse é um grande erro e o outro erro é expor a agricultura brasileira no cenário internacional por conta de equívocos na política ambiental. Nós sabemos que o Brasil está muito isolado internacionalmente e isso é perigoso, porque pode abrir espaço para que outros países do mundo, que são nossos concorrentes no comércio mundial, possam impor sanções ao Brasil, alegando questões ambientais. Então, nós precisamos fazer com que o Brasil todo, a sociedade brasileira, corrija o governo federal no que se refere a esses aspectos, para que a economia, de fato, venha a crescer de modo sustentável. Especificamente, governador, em relação aqui à produção da mandioca, depois da cerveja de mandioca, a tendência é aumentar essa produção? Ampliar a produção e, sobretudo, melhorar a produtividade e a segurança dos produtores. Qual é a vantagem desses arranjos produtivos, como esse que fizemos com a cervejaria Ambev? É que, e dá garantia ao produtor, o produtor produz mais e melhor sabendo que ele vai ter mercado. E além do mercado institucional, ou seja, as compras governamentais, merenda escolar, etc., que são as políticas públicas, também o mercado. Então, esse é um arranjo produtivo vitorioso. Nós já temos mais de 30 municípios participando e espero que isso vá para outros setores, outros segmentos da economia. Nós temos abertura para que empresas sejam nossas parceiras. A política tributária para a agricultura, governador, como é que está? Nós fizemos uma redução importante de impostos para a agricultura, primeiro para a agricultura familiar, depois fizemos para a produção de grãos. Eu reduzi os impostos, Gilberto, de 18% para 2%, no que se refere à agricultura, exatamente para dinamizar. E fizemos esse ano uma redução também para os produtores de arroz, que é uma tradição maranhense, uma tradição do prato, como nós sabemos, eu mesmo sei, você sabe, que a gastronomia maranhense tem como base fundamental o arroz. temos dificuldade nas últimas décadas com o que se refere a essa produção no Maranhão. Fiz esse ano um atendimento a um pleito dos produtores de arroz no nosso estado e também fiz uma redução de impostos. Às vezes, Gilberto, se fala muito de um imposto ou outro que aumenta por conta da conjuntura brasileira. Mas é importante dizer para todos os ouvintes, nós já fizemos mais de 50 reduções de impostos no Maranhão. Agora mesmo, aprovamos a redução do imposto do gás e do imposto para moto taxista e taxista até sete lugares. É o pacote anticrise, é isso? Fazemos permanentemente, Gilberto. A cada ano, nós fazemos moto legal, reduzimos o imposto das motos, agora fizemos de novo moto legal para todas as motos, fizemos especialmente para os mototaxistas, dispensando licenciamento da moto, também PVA, também para taxistas até sete lugares. Reduzimos, o único estado que fez isso, reduzimos o imposto para o gás de cozinha, para ver se a Petrobras também ajuda, porque a pessoa está pagando uma fortuna pelo gás de cozinha e às vezes vem uma pessoa de má fé e diz, ah, porque tem muito imposto. Não, é claro que os impostos são importantes, mas sobretudo a política de preços está errada. No passado, havia subsídio social para o gás de cozinha. Quando tiraram a presidenta Dilma, acabou com isso, então o gás hoje segue o dólar. O dólar sobe, o gás de cozinha sobe, o preço dos derivados no mercado internacional sobe e o impacto na casa das pessoas é muito grande. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu não mando na Petrobras, eu não mando em preço de gasolina, em preço de diesel, eu não mando em nada disso. Se eu mandasse na Petrobras, a política seria diferente. Mas, atualmente, a política é esta. Qual é a nossa parte? Procurar fazer, como nós fazemos, uma das menores cobranças de impostos do Brasil, no que se refere a derivados de combustíveis. E reduzimos, mais uma vez, o lugar de cozinha. São mais de 50 reduções de impostos, para que, exatamente, nós possamos incentivar esses setores da economia. Agora, governador, como é que está a questão da fiscalização? O imposto do gás se reduziu de 18 para 14%. Está tendo aí a fiscalização? É, nós vamos fazer a redução no dia 1º de janeiro. A lei votada na Assembleia Legislativa tem efeito a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, a partir nós, desta data, obviamente, nós vamos intensificar a fiscalização, para que essa redução seja repassada aos consumidores. A Secretaria de Fazenda está fazendo reuniões com o segmento empresarial. Já fez várias reuniões com o segmento empresarial, para que demonstrasse a necessidade, que se nós estamos abrindo mão de 22% do imposto, porque uma redução de 18 para 14 equivale a uma redução de 22% no imposto. Então, nós queremos que essa redução seja repassada para os consumidores e essa vai ser a luta a partir do mês de janeiro de 2020. Muito bem, são 8 horas e 53 minutos, conversando ao vivo, aqui na Tibira, com o governador Flávio Dino. Gostaria de voltar, governador, para a infraestrutura, um ponto aqui interessante, os investimentos do governo do estado, aqui na capital, né? Com pavimentação de ruas, o Rua Digna e o grande programa que é o nosso centro, né? Nós estamos vendo agora esses dias, eu mesmo tenho testemunhado e todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a capital do Maranhão vive um momento de, que eu digo sempre, de estar na moda, porque nós temos um número de visitantes que nós não tínhamos antes, em razão do calendário muito forte de eventos, investimos também em outros polos turísticos, há exemplo de Barreirinhas, do sul do Maranhão, da região da Chapada das Mesas, mas especialmente São Luís, que é a capital do nosso estado, temos um programa hoje, o programa chamado Nosso Centro, que já recuperou escolas, ruas, prédios e a parceria também, a ações próprias, específicas da Prefeitura Municipal, também do IFAM, de empresas privadas, a soma disto tudo, e está trazendo uma recuperação progressiva, é claro que ainda há muitos problemas acumulados, acumulados neste caso, Gilberto, em séculos, mas nós temos um conjunto de ações positivas, agora mesmo vamos inaugurar a recuperação do edifício João Goulart, na Praça Peso II, edifício esse que estava fechado há mais de 30 anos, e é um polo importante, nós vamos trazer de volta para o centro de São Luís, cerca de 500 servidores públicos que vão movimentar os negócios locais, o comércio aqui do centro da cidade, isso significa também, estimula a geração de empregos, o programa Nosso Centro também abrange eventos, nós estamos vivenciando o Natal do Maranhão, ontem mesmo, mais uma vez eu olhei, acompanhei um pouco, milhares de pessoas, nós tivemos seguramente mais de 10 mil pessoas aqui no momento do auge circulando, andando, se divertindo e tudo de graça, há umas mentes elitistas que não valorizam isto, são pessoas que às vezes travestidas de pessoas críticas, na verdade são elitistas, porque elas não entendem a importância de nós termos o acesso a direitos culturais, ao direito a lazer, o pai, a mãe, trazer seu filho, para participar de uma brincadeira, de uma fantasia de Natal, que é tão importante para a formação dessa criança, e isso movimenta também, eu vejo aqui, são centenas de trabalhadores formais, informais não só do segmento da cultura, mas da alimentação, é um ambulante, enfim, pessoas que estão nesse momento oferindo renda, uma renda extra em razão desse calendário de eventos, vamos ter o Réveillon em seguida, com muitas atrações, entre as quais Daniela Mercury, vamos ter em seguida uma programação forte do Carnaval, tudo isso faz parte também do programa Nosso Centro, então Nosso Centro abrange ações de apoio à habitação no centro, nós entregamos o cheque Minha Casa, ação liderada pela Secretaria de Cidades, e conseguimos com isso fazer com que essas pessoas melhorassem as suas casas na região central, 5 mil reais para cada família, de graça, entregue, a pessoa não precisa, não é empréstimo, a pessoa não vai precisar pagar o governo, nós temos ações promocionais de lazer, de cultura, como essas aqui mencionei, e também ações de infraestrutura, outras obras importantes estão começando, tivemos a entrega pela Prefeitura de São Luís, da Rua Grande, da Praça Del Doro, então nós temos realmente um ambiente cada vez melhor no centro de São Luís, quero aproveitar e convidar todos os milhares de ouvintes que nos acompanham a visitarem e divulgarem a capacidade turística do Maranhão, especialmente da capital de todos os maranhenses. Agora, governador, no momento em que o país atravessa uma crise sem precedentes, é um momento de recessão e talvez o senhor seja, é o único governador que está conseguindo manter esse ritmo, né, de investimento, de ampliação de programas sociais. Qual que é a receita, governador? Em primeiro lugar, muita fé. Eu sempre digo pra minha equipe, quando há perplexidade quanto à ausência de recursos, e de fato há ausência de recursos, eu sempre digo, olha, temos fé, otimismo, eu sempre digo Deus proverá, ou seja, tenhamos muita convicção de que essa capacidade de resistência nossa também ajuda a transformar as realidades, porque se nós nos curvarmos a crise, aí que a coisa piora. Então nós temos realmente um volume muito grande de ações, estamos chegando perto de mil obras educacionais. Nunca desativamos um serviço público. Basta olhar agora a terrível crise da saúde no Rio de Janeiro. E eu faço questão de fazer essas comparações, não é porque a gente torce pra que os outros dêem errado. Pelo contrário, me dói na alma, eu sou brasileiro acima de tudo e defendo que qualquer parte dos 5.570 municípios haja direito pra todos os brasileiros. Mas essas comparações são úteis pra dimensionar o tamanho do esforço que nós estamos fazendo. Esforço físico, psicológico, emocional, de talento, de capacidade da nossa equipe de fazer com que com menos se faça mais. Hoje eu governo com menos do que havia disponível há cinco, seis, sete anos atrás. Nós praticamente não temos acesso a políticas federais, minha casa, minha vida. Quanto que era importante esse programa? Este ano de 2019, Gilberto, nós estamos encerrando no Brasil inteiro, com a paralisia completa do minha casa, minha vida. Imagino o que significa isso na perda de empregos, na perda de financiamento das construtoras. Empresas quebradas, né? Claro, e pessoas que estão ficando sem essa política habitacional, pessoas sem emprego. Então eu lembro minha casa, minha vida, pra dizer que o Brasil andou pra trás e portanto a gente tem que fazer dobrado pra conseguir enfrentar essa dificuldade. Basta ver, como eu mencionei, a terrível crise que o sistema de saúde no Rio de Janeiro está enfrentando e nós lutamos e tem a minha solidariedade pra que o governo federal socorra lá e consiga garantir que as pessoas possam ser atendidas aqui no nosso estado, no que se refere à rede estadual. Nós nunca tivemos o fechamento de uma única unidade de saúde, pelo contrário, nós ampliamos as unidades de saúde, todas. Semana passada eu inaugurei um novo centro de referência para crianças com transtorno do espectro do autismo. Trabalho respeitado no Brasil inteiro, método ABBA, profissionais motivados e nós dobramos a capacidade de atendimento dessas crianças. Quem é que está fazendo hoje isso no nosso país? Então nós temos muita coragem, não tem sido fácil, mas estamos conseguindo, graças a Deus, proteger o Maranhão dos efeitos da crise. Muito bem, são nove horas pontualmente, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco da entrevista com o governador Flavidino. Rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando entrevista com o governador Flavidino, fazendo o balanço do que aconteceu em dois mil e dezenove e as perspectivas para o próximo ano. E a força da paz junta todos outra vez. Participe da sexta caminhada pela paz da paróquia de Fátima. A paz é possível. dia cinco de janeiro, a partir das cinco da tarde, sexta caminhada pela paz, concentração e saída às cinco da tarde, em frente à paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima. E a força da paz junta todos outra vez. Apoio Rádio Timbira. O Natal do Maranhão vai encantar você. Tem casa do Papai Noel, videomap, desfiles, cantata matalina, espetáculos e cordel Braulio Vessa. Venha viver toda a magia do Natal. Até o dia vinte e nove de dezembro na Praça Dom Pedro II e Rua da Estrela. Confira toda a programação em ma.gov.br. Realização, cocar produções e quarta parede. Patrocínio, camicado, equatorial e Mateus via lei estadual de incentivo à cultura. Prefeitura de São Luís e governo do Maranhão. O dia vinte e cinco de dezembro marca a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o famoso Natal. Data festiva, época de amizade, carinho e amor. Que nesse ano de dois mil e dezenove todos possam ter um Natal cheio de luz e esperança. Que todos possam recarregar suas energias para iniciar o ano com muita motivação. Obrigada por mais um ano juntos. Feliz Natal e Boas Festas. Uma mensagem da Rádio Timbira. A primeira do Maranhão. Todo mundo sabe que domingo é dia de esportes e sabe qual é a melhor parte do domingão? O rolê. Qual? O da família? Também, mas eu tô falando é do rolê esportivo que no próximo dia vinte e dois vai ser especial. Exatamente, exatamente. Vamos fazer uma retrospectiva do futebol maranhense em dois mil e dezenove. E com os convidados pra lá de especiais. Então, faça como o seu time, não perca. Dia vinte e dois, o rolê esportivo é das oito, a meia-noite. A quarte. Estamos apresentando entrevista com o governador Flávio Dino, fazendo o balanço do que aconteceu em dois mil e dezenove e as perspectivas para o próximo ano. Muito bem, minha gente, agora em São Luiz do Maranhão, nove horas e três minutos, de volta ao vivo aqui na Timbira e um pool de emissoras, a entrevista ao vivo com o governador Flávio Dino. Conosco estão a FC FM de Codoge, tirando de FM de Barrado Corda, a Sinal Verde de Caxias, Alegria FM de Santa Rita, Babassu de Cidelândia, Jangada FM de Godofredo Viana, Regional FM de Timor, Antena 10 FM de Amarante do Maranhão, Tropical FM de Santa Luzia, Liderança FM de Barão de Grajaú, Rio Mearim FM de Barra do Corda, temos ainda a Operária FM de Timor. Muito obrigado a você que está em todo o Maranhão, acompanhando a entrevista com o governador Flávio Dino. Governador, vamos agora para a segurança pública. Ao longo do seu governo houve e está havendo a valorização e ampliação do contingente policial, governador. Nós fizemos uma série de ações de respeito à polícia do nosso estado. Em primeiro lugar, pusemos fim ao reprezamento de promoções. Eu vi casos, Gilberto, de policiais que tinham 20, 25 anos de carreira e não tinham uma única promoção, porque havia uma política errada em relação a isso. Nós já fizemos, estamos chegando perto de 10 mil promoções, somando polícia militar, bombeiros. Vou fazer agora algumas promoções também na polícia civil, já estão em fase final de tramitação. Teremos promoção novamente nesta semana para a polícia militar e para os bombeiros, vou decidir nessa semana e deve ser anunciado logo após o Natal. Equipamentos, viaturas, mais de mil viaturas novas, armamentos, armas adequadas para o enfrentamento do crime organizado. Recebemos também doações oriundas do Exército, que nos ajudaram também. Temos, portanto, uma preocupação permanente em garantir um efetivo adequado para o nosso estado. Fizemos a dessas alturas, cerca de 4 mil nomeações no sistema de segurança pública e vamos continuar a fazer. Há uma demanda permanente do chamado cadastro de reserva da polícia militar, explicando a todos os ouvintes, nós fizemos um concurso, todos os aprovados foram chamados, nomeados, encontram-se em exercício. Além das vagas ofertadas no concurso, há o chamado CR, o cadastro de reserva, que são aquelas pessoas que ficaram classificadas depois das vagas ofertadas. Já chamamos alguns esse ano, vamos chamar mais alguns agora no ano de 2020. Progressivamente, durante o prazo de validade do concurso, haverá essas chamadas, porque reconhecemos que nós precisamos de um efetivo ainda maior, o que eu não posso, e é importante dizer isso muito claramente a toda a sociedade maranhense, Rádio Timbir e Rádios Parceiras, de que eu tenho o dever de cumprir a chamada lei de responsabilidade fiscal. Porque o próprio nome diz, o governante que não cumpre a lei de responsabilidade fiscal, ele é um irresponsável, e está aí uma coisa que eu não sou na vida, eu tenho o pé no chão e portanto eu tenho um limite legal. Além de eu não poder, porque seria algo errado, seria algo que não deve ser feito, do ponto de vista jurídico, eu não devo fazer financeiramente, porque quando o Estado descumpre os limites da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, gasta com o pessoal mais do que ele pode, logo em seguida a conta aparece, um colapso de serviços públicos. Não adianta sair nomeando servidores públicos e depois não ter dinheiro para pagar. Nós somos, nesse momento, o único Estado brasileiro que já quitou todas as suas obrigações, inclusive o décimo terceiro. Por quê? Porque nós temos compromisso com a lei de responsabilidade fiscal. Então, obedecida a LRF, o que vai acontecer agora nos próximos meses. Teremos o encerramento do exercício financeiro de 2019, janeiro de 2020. Nós vamos finalizar a parte contábil, os balanços alusivos ao ano de 2019, apresentar essas contas ao Tribunal de Contas do Estado, como é a nossa obrigação, e aí vamos projetar o que nós temos de margem para gasto com o pessoal. E aí, com certeza, vamos fazer um novo chamamento para o cadastro de reserva da Polícia Militar, para que a gente continue esse processo. Também, na Polícia Civil, farei algumas nomeações, porque é muito importante que o sistema de segurança pública continue com a sua capacidade alta de enfrentamento da criminalidade. Nós, neste ano de 2019, teremos uma redução extraordinária no número de homicídios no nosso Estado. Quando eu assumi este governo, na capital do Maranhão, tinha toque de recolher. As pessoas, vez por outra, eram afligidas por boatos de que iam tocar fogo em ônibus, iam destruir tudo, o comércio tinha que fechar. Três pessoas eram assassinadas por dia em São Luís. E nós estamos agora, tivemos meses este ano, que onde havia 90 homicídios, houve 10. Então, nós estamos insatisfeitos com os 10. Nós queremos que seja zero, mas 10 já é muito melhor do que 90. Então, isso nós devemos a essa política de investimentos. E por isso, essa política vai continuar. Tanto no que se refere aos recursos materiais, tanto no que se refere aos recursos humanos. Essa política, claro que com o passo adequado à realidade brasileira. Hoje, um soldado do Maranhão, da Polícia Militar, ganha mais do que a de São Paulo, ganha mais do que a do Rio de Janeiro. Nós praticamos um dos cinco maiores salários para soldados da Polícia Militar do Brasil. E isto nunca aconteceu antes. E alguém que está nos ouvindo pode dizer, mas isso interessa apenas a Polícia Militar. Não. Isso interessa o policial militar e a sua família, é claro, mas interessa a sociedade na medida em que este policial tem condições melhores de prestar um bom serviço. Porque se ele estiver com problemas de subsistência para ele e sua família sobreviverem, como ele vai ser um bom servidor público? Então, nós precisamos que ele tenha tranquilidade. É claro que nós queremos que esse processo de melhoria continue, mas faço questão de já falar das nossas conquistas para que elas sejam valorizadas. Porque não são conquistas, Gilberto, minhas pessoais. São conquistas do Maranhão. São coisas que são mencionadas hoje em fóruns nacionais de governadores, em fóruns nacionais de secretários de segurança pública. Universidades fazem estudo hoje sobre o Pacto pela Paz e mostram como, de fato, nós conseguimos indicadores muito bons. Este ano eu fui convidado a duas grandes universidades do mundo. A Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, e também a London School, em Londres, para falar sobre segurança pública e sistema penitenciário. Porque há um reconhecimento da melhoria dos nossos indicadores. E time que está ganhando, a gente não muda. E por isso, essa política de ampliação vai continuar. Governador, outro ponto positivo na área da segurança foi exatamente o fim da barbárie no sistema penitenciário maranhense. Pedrinhas, por exemplo, ficou conhecida em 2013, 2014, pelas decapitações. O que levou a essa situação hoje de normalidade no sistema penitenciário? Ter sido investimento em ressocialização, governador? Nós tivemos ampliação de vagas, nós tivemos ampliação das políticas sociais, porque não é só melhorar a repressão. É claro que nós colocamos mais agentes penitenciários, construímos novas unidades, reformamos novas unidades e esse processo continua. Mas não pode ser apenas isto. Então, eu tenho muito orgulho da nossa equipe que está lá, toda a equipe de servidores, agentes, da Secretaria de Administração Penitenciária, porque conseguem conjugar controle, como é necessário ter, controle, vigilância, disciplina, mas, ao mesmo tempo, políticas que deem esperança para as pessoas que lá estão. Então, políticas de educação e de trabalho. Nós temos hoje, ruas, centenas de ruas no Maranhão, não só em São Luís, que foram pavimentadas, blocos de cimento, que foram fabricadas pelos presos. Nós temos secretarias inteiras, órgãos do governo, escolas que foram equipadas com móveis, que foram fabricados pelos presos. Agora, numa ação social, todas essas datas de Páscoa, de Natal, esses momentos festivos, as internas, as presas do sistema penitenciário, fabricam doces, bombons, ovos de Páscoa, agora fizeram panetones, que estão sendo entregues nas creches, nas instituições sociais. Agora, tivemos inscrição para o Enem, número recorde de presos que tiveram aula, oportunidade de sonhar uma vida melhor para si e para suas famílias. E tudo isso compõe um ambiente positivo, além da assistência religiosa que nós ampliamos, e umas pessoas com coração ruim, ficaram combatendo a nossa política de capelanias. Nós ampliamos, sim, um número de capelães na polícia militar, na polícia civil e no sistema penitenciário, de várias religiões, e fazem um trabalho extraordinário de assistência religiosa a esses presos. Um dos maiores referências no Brasil, hoje, de trabalho social, religioso com os presos, do Estado de São Paulo, o pastor Sidney, que esteve conosco, veio de São Paulo conhecer o nosso trabalho e saiu daqui encantado, porque reconhece que é esta soma, controle, vigilância, disciplina, como nós fizemos, mas ao mesmo tempo, devolver direitos e dignidade para essas pessoas, para elas saírem melhor. Imagina, todos nós que aqui estamos, estamos investindo, e é necessário investir, a lei que manda, dinheiro para isto, para garantir que as pessoas possam melhorar, porque senão é dinheiro jogado fora. Então, é essa soma que faz com que o sistema penitenciário do Maranhão, hoje, não seja, obviamente, um sistema nota 10, mas chegará lá. É um sistema que está vencendo as suas dificuldades, tanto é que, graças a Deus, estamos completando o quinto ano sem uma única rebelião. É importante dizer isto, porque às vezes a gente esquece. Rebelião em Pedrinhas era toda semana, todo mês. Era morte, tragédias, barbaridades, que eu não quero nem lembrar aqui. Fugas em massa. Fugir era de 50 presos, de 100 presos, 200 presos, ninguém sabia quem entrava, quem saía. Era isto que nós tínhamos. E hoje nós temos, pelo quinto ano consecutivo, zero rebelião no sistema penitenciário de Pedrinhas. Graças a Deus que 2020 continue assim também. Tem um ranking de penitenciárias do país, o ranking da segurança? Eu não conheço um ranking organizado oficialmente, mas nós sabemos que hoje, sem dúvida, esses avanços do sistema de Pedrinhas são reconhecidos por todos, tanto é que frequentemente nós estamos colaborando com outros sistemas penitenciários do país e o nosso secretário, Murilo, tem sido convidado para muitos fóruns nacionais e internacionais para falar desse trabalho. Então, sem dúvida, é um trabalho hoje muito respeitado. Governador, na área da segurança tem uma outra ação importante, que foi exatamente a descentralização das bases do Centro Tático Aéreo. Isso facilita nas operações, é isso? Nós só tínhamos helicópteros do Centro Tático Aéreo em São Luís e nós implantamos novas bases em Presidente Dutra e Imperatriz e, com isso, garantimos uma melhor cobertura do Estado, no que se refere ao patrulhamento e combate a crimes graves. Nós sabemos que essas quadrilhas que assaltam bancos são as mesmas em todo o Norte e o Nordeste. Às vezes são quadrilhas até internacionais, porque essas facções criminosas se internacionalizaram muito fortemente. Então, nós precisamos ter uma capacidade de resposta alta, como demonstramos agora em episódios recentes em que houve uma série de prisões, desde aquele caso de Bacabal e outros, em que a polícia teve uma capacidade de resposta e isso é importante porque significa dissuasão, ou seja, desestímulo para que essas quadrilhas nacionais que atuam nos estados vizinhos venham ao Maranhão praticar esse tipo de crime. É uma luta dura, difícil, em alguns momentos, infelizmente, essas quadrilhas conseguem os seus objetivos, conseguem explodir agências bancárias, mas nós temos também um índice alto de prevenção e também de repressão quando essas coisas acontecem. Governo, nós temos visto agora o governo federal comemorando a redução de homicídios do país. Tem a ver com a política do governo federal ou a política dos governos estaduais? Está escrito na Bíblia que você deve dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, você tem que ter senso de justiça. E nesse senso de justiça é preciso reconhecer que o trabalho de segurança pública cotidianamente tem sido feito pelos estados. São as polícias militares, as polícias civis. Eu não tenho rebatido esse tipo de coisa porque acho que é algo tão indevido e tão absurdo que não merece nem esse tipo de comentário porque as pessoas sabem, todo mundo sabe, todos os milhões de brasileiros, centenas de milhões de brasileiros sabem que a segurança pública tem sido feita constitucionalmente, legalmente, pelos estados. E nós desejamos que o governo federal amplie a sua colaboração. Neste momento é muito importante, por exemplo, que o governo federal libere o dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós conquistamos essa lei quando era, no governo passado, ministro Raul Jugma, ministro da Segurança Pública. Nós negociamos, nós que eu digo os governadores, conseguimos aprovar com deputados federais e senadores, com o Congresso Nacional, leis importantes, entre as quais a lei que trata do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós estamos hoje no dia 16 de dezembro de 2019 e nenhum centavo desse dinheiro foi repassado aos estados. Zero. Inclusive ao Maranhão. Não foi só ao Maranhão. Zero. Para o Maranhão deveria ter sido quanto? Segundo os cálculos do Ministério da Justiça, seria algo em torno de 8 milhões de reais. Nós discutimos, inclusive, os cálculos. Mas que fossem os 8 milhões de reais que fossem repassados, porque isso nos garantiria, por exemplo, comprar viaturas policiais. Nós estamos em recursos que poderiam ter comprado 40, 50 viaturas policiais que ajudariam várias cidades no Maranhão. Ainda há tempo. O governo federal se comprometeu a repassar ainda nesse ano. Como eu sou uma pessoa de muita fé, eu espero que nessas duas semanas o governo federal cumpra esse compromisso legal. Não é um pedido meu, é a lei que manda. E não é só para o Maranhão. Todos os estados. O dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. É uma contribuição concreta que o governo federal pode dar em favor da segurança pública dos estados. O que tem repercutido nos últimos meses os ataques contra índios guajajaras, que é a competência do governo federal, da FUNAI, mas que o governo criou agora a força-tarefa. É isso? Infelizmente, houve uma série de declarações desastradas contra os índios no Brasil. É preciso respeitar todas as pessoas. Eu parto desse pressuposto e pratico isto. É preciso ter respeito com todas as correntes de pensamento, com todas as categorias, com todas as classes, com todos aqueles que fazem o Brasil. E os indígenas têm direitos reconhecidos na Constituição e nas leis. Se difundiu uma política de ódio, autoridades do governo federal contra indígenas, assim como também contra a Amazônia, e nós estamos vendo o desastre. Porque se uma autoridade, é aquela história da sabedoria popular. O exemplo vem de cima. Se uma autoridade do governo federal fala contra os índios, contra os indígenas, ou contra os quilombolas, ou contra a floresta, isso é lido no conjunto da sociedade como uma espécie de autorização para a violência. E foi o que aconteceu. Nós estamos vendo que coisas diferentes não são as mesmas causas e estão levando, neste caso, a uma série de tragédias. Aquilo que nos cabe investigar e está sendo investigado. E nós reiteramos permanentemente, praticamente todos os dias, eu vou às redes sociais dizer, as autoridades do governo do Maranhão, os agentes policiais do governo do Maranhão, continuam à disposição do governo federal. Nós nunca nos negamos a ajudar. A FUNAI sabe disso. Quantas operações nós já fizemos neste ano de proteção de reservas indígenas? Dezenas. A FUNAI nos pede, vai lá o batalhão de policiamento ambiental e ajuda. Faz policiamento, faz proteção. Nós temos dezenas de lideranças indígenas no nosso programa de proteção a vítimas e pessoas ameaçadas. Então, nós temos uma ação do governo do estado visando ajudar. Agora, nós não podemos conduzir, à luz da Constituição, a política indigenista no Brasil. Se quiserem entregar para os estados, eu aceito. Mas é preciso mudar a Constituição e as leis. Eu não posso, o governo do Maranhão não pode coordenar o governo federal. O governo federal que tem que coordenar o governo do Maranhão e os demais governos estaduais. E eu estou dizendo, mais uma vez, que eu quero ser coordenado. Ou seja, eu espero que o governo federal melhore a sua política indigenista, chame os povos indígenas, as lideranças, os estados. No caso do Maranhão, a disposição de colaborar é total. E temos, e os povos indígenas sabem disso, reúno eu mesmo, várias vezes, o secretário Francisco, o secretário Jefferson, e o que nós podemos fazer, estamos fazendo. Agora, é muito importante que agora, recentemente, houve o envio da Força Nacional de Segurança Pública para uma terra indígena, as investigações da Polícia Federal, e eu espero que tudo isso dê certo, avance, e que seja possível um ano de 2020 com menos violência. Você acha que essa força nacional, ela não deveria ter uma ação assim mais específica, tipo combater quem está destruindo a floresta na terra indígena? Nós precisamos disso na Amazônia inteira. Nós vimos que há um equívoco, segundo a qual para ampliar a produção no Brasil, é preciso devastar a floresta. E não é. Nós temos, por exemplo, se você pegar a produtividade no que se refere à pecuária. Nós temos estados em que se produz um boi por hectare, e há outros estados em que essa produção chega a oito bois por hectare, com tecnologia. Então, se você faz um investimento adequado em tecnologia, você não precisa devastar, desmatar para poder produzir mais. Nós queremos produzir mais, é importante para o Brasil que haja mais produção. Mas isso não significa devastar tudo, destruir tudo. Porque o preço que a humanidade paga e que o Brasil pagará é muito alto se houver essa política de devastação. E isso se refere também aos povos originários e tradicionais. São povos que, se você pegar, no caso do Maranhão, Gilberto, nós estamos concluindo o zoneamento econômico e ecológico do bioma Amazônia. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que as terras, no caso do Maranhão, em que houve menor desmatamento, são exatamente as terras indígenas. Mostrando que é muito importante a existência de terras indígenas para o equilíbrio ambiental. Muito bem, governador. Vamos agora para a cidadania. Tem um programa também muito importante, que é o Travessia, né? Que está transportando cadeirantes e pessoas com deficiência visual. Nós chegamos já a 30 cidades, praticamente, com esse programa. Uma ampliação grande dele, é um grande sucesso do governo. E eu vi aqui, no início do Natal, no Natal do Maranhão, veio um grupo de pessoas com deficiência pelo programa Travessia. E eu nunca vou esquecer, Gilberto, um senhor, um cidadão na casa dos 50, 55 anos, me abraçando, emocionado, dizendo que o Travessia tinha mudado a vida dele, porque ele praticamente não saía de casa. porque ele tem... ele é cadeirante. E que agora ele participava das coisas, dos eventos, podia circular na cidade. Então, são milhares de pessoas atendidas. É uma das políticas sociais de respeito às pessoas com deficiência e há muitas outras. O nosso estado, Gilberto, é importante dividir isso com os ouvintes, é o único estado que teve coragem de fazer concurso para a polícia militar com vagas para pessoas com deficiência. Fizemos e as pessoas estão trabalhando. E as pessoas com deficiência sabem a importância dessa conquista. E elas estão trabalhando em serviços compatíveis com a deficiência que elas têm. Então, há um sem número de trabalhos dentro da polícia militar que essas pessoas estão ajudando, sem que haja qualquer perda de qualidade. Então, nós quebramos preconceitos na prática, como este, que foi uma grande conquista, uma decisão pessoal minha, que eu sustentei, e que, graças a Deus, deu certo. Fizemos a posse dessas pessoas com deficiência na polícia militar, aqui na Praça Maria Aragão, em um momento realmente histórico, no Brasil. Então, o programa Travessia se insere também nesse conjunto de ações de respeito às pessoas com deficiência, assim como o Cheque Minha Casa e tantas outras ações, para que esses direitos declarados nas leis sejam, de fato, cumpridos. É, o senhor falou do Cheque Minha Casa aqui na região central, mas, na verdade, está presente em todo o Maranhão. Nós estamos ampliando progressivamente. Ainda há um trabalho muito forte na região metropolitana de São Luís. Outras cidades já receberam também. Nós tivemos uma ação muito importante, quando, das enchentes na região do Mearim. Outras cidades receberam também esse ano. E nós vamos continuar essa expansão do Cheque Minha Casa. Estamos chegando em 10 mil cheques. Nós estamos falando, portanto, de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais entregues para as pessoas reformarem as suas casas. Também é um programa que nós investimos bastante. Começamos esse ano o Cheque Sexta Básica Gestante, que é uma devolução do imposto para gestantes, 900 reais. Ela recebe nove parcelas de 100 reais. Enquanto ela fizer as consultas de pré-natal, nós estamos chegando já perto de 10 mil mães atendidas por esse programa. Tivemos ampliação de restaurantes populares. Então, o social, de fato, é a nossa principal marca, porque isso significa justiça. E como está no livro de Isaías, você só tem uma sociedade em paz quando se amplia a justiça social. Muito bem. São nove horas e vinte e sete minutos. Estamos conversando ao vivo aqui na Timira com o governador Flávio Dino. Para 2020, governador, já está tudo planejado? Todos esses programas têm continuidade? Todos os programas que nós já lançamos terão continuidade. Alguns serão ampliados. Nós estamos num momento, Gilberto, em que é preciso ter cautela, prudência, porque não sabemos em que nível a economia brasileira vai crescer. Eu espero que cresça muito, para que a vida da população melhore. Não é porque eu sou oposição ao governo federal que eu torço para que dê errado. Pelo contrário, eu espero que o Brasil avance, melhore, porque isso é fundamental para as milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora. A economia melhorando, a gente vai conseguir ampliar os programas, porque, com isso, a gente vai ter mais dinheiro disponível para investir em coisa séria, que é o que nós fazemos. Essas políticas sociais são coisas muito sérias. A principal delas, sem dúvida, é a educação. Hoje eu estava vendo o homem mais rico do Brasil, numa entrevista, dizendo que ele acredita na educação. Que bom, porque quando nós tivermos todos os brasileiros abraçando de verdade, não só da boca para fora, abraçando de verdade essa causa, com certeza aí o Brasil vai avançar. E aqui no Maranhão nós estamos fazendo isso. Ele quis, então, dizer que não acredita no Bolsonaro, né? Porque se ele acredita na educação, ele quer dizer que não acredita no Bolsonaro. Lamentavelmente, há uma ideia de que o Brasil deve ser para pouco, Gilberto. Essa ideia, esses ataques mesmo à educação, às universidades. O que está por trás disso, de atacar as universidades públicas? Está a ideia de privatizar as universidades públicas. É isso que essa gente quer. Eles sabem que as universidades públicas são as responsáveis pela pesquisa nesse país, pelas oportunidades, para as pessoas poderem estudar. Nós ampliamos as vagas aqui no nosso estado de universidade pública, na UEMA, na UEMA Sul. Porque sabemos que as pessoas querem estudar e não têm dinheiro para pagar 4, 5, 6 mil reais, 8 mil reais, sei lá quanto é que é, dependendo do curso, numa universidade privada. As universidades privadas são importantes para quem pode pagar, beleza, não sou contra. Mas as universidades públicas são insubstituíveis. E, neste caso, há, por parte de autoridades do governo federal, ataques cotidianos e mentirosos. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão e faço uma defesa veemente das universidades. Não significa dizer que não tenha problema. É claro que há, como há em todas as áreas. Agora, dizer que as universidades públicas do Brasil não servem para nada, na verdade, é por conta de interesses econômicos. Gente que quer ganhar dinheiro com a educação. Não sou contra, mas não pode fechar o que é público. Quer botar lá seu negócio privado? Que bote? Quer investir? Que invista? Tem alguém para pagar? Ótimo. Isso faz parte da sociedade. Agora, você tem que preservar as escolas públicas, preservar as universidades públicas. E essa gente fica fazendo isso de modo irresponsável. Ataca a floresta amazônica e dá no desmatamento. Ataca os indígenas e dá em homicídio. Despreza as praias do Nordeste. Quando nós vimos agora o derramamento de óleo, não fizeram nada. Durante mais de um mês. Por conta de politicagem. E agora ficam atacando os professores, os estudantes. Pessoas sérias. Então, é preciso ter responsabilidade com o país. E nós estamos mostrando aqui no Maranhão uma política verdadeira. Uma política séria. Honéfta. Agora, infelizmente, há quem não queira trabalhar. E ficar fazendo demagogia. Luta ideológica o tempo todo. E aí resulta nesses desastres. Nós estamos falando de vidas perdidas. Não só as pessoas assassinadas. Vidas perdidas. Porque quando você nega oportunidades educacionais a uma criança, a um adolescente. Este tempo não volta mais. As pessoas têm a sua vida inteira sacrificada. E essa é a nossa luta cotidiana. Luta difícil. É muito difícil, em quatro, cinco anos, reverter muitos problemas que nós encontramos. Uma rede desmotivada. Greve todo ano. Estamos terminando o quinto ano seguido. Sem uma greve na educação do Maranhão. Tinha greve praticamente todo ano. Aqui nesta rede estadual do nosso estado. Os pais e as mães sabem disto. Então, nós temos uma política hoje que valoriza. Que respeita essas políticas sociais. E eu faço um apelo como brasileiro, de fato, com a responsabilidade de governar 7 milhões de brasileiros e brasileiras, governo do nosso estado, para que essas coisas mudem na política brasileira, na política nacional, que o governo federal reflita melhor, tenha mais prudência, mais cautela, respeite as pessoas, respeite a educação do nosso país. Governador, o senhor está se mostrando muito otimista com 2020, acreditando que as coisas podem mudar. Dá para ser otimista, continuando com Bolsonaro e Paulo Guedes? Eu, como disse há pouco, Gilberto, pratico a pedagogia da esperança. Ou seja, eu só tenho energia, como graças a Deus eu tenho. Outro dia eu estava ouvindo aí um governante dizendo que está cansado. Não inaugurou 10% das obras que nós inauguramos no Maranhão. Eu não sei de que ele está cansado. Deve ser de ir por esses caminhos equivocados. Deve cansar, andar nas trevas. Eu não estou cansado. Eu tenho energia, muita energia. Podia botar mais duas vezes o ano de 2019. E graças a Deus eu dava conta. Por quê? Porque eu tenho esperança e fé. É claro que tenho a mesma avaliação crítica que a sua pergunta traz. Mas eu sempre defendo que as pessoas evoluam, melhorem. Então eu espero, sinceramente, eles têm um mandato popular, eles foram eleitos. Então eles têm que ter responsabilidade com aquilo que estão fazendo. Não tenho um otimismo ingênuo. É isso que eu quero te dizer. Mas tenho um otimismo na prática. Um otimismo na prática é fazer a minha parte. E, ao mesmo tempo, pregar caminhos diferentes para o Brasil. Quem sabe? Nós já tivemos surpresas na história da humanidade. E eles não demonstram, assim, muita disposição para ouvir. É um pessoal esquisito, estranho. Um pessoal que vive isolado. Desconfiando em todo mundo. Criando briga com todo mundo. O nível de isolamento do Brasil, agora mesmo na COP25 na Espanha, em Madrid, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o Brasil isolado. Votações do Brasil votando sozinho contra o refe do mundo. Então, realmente, é um pessoal esquisito, estranho. Mas eu espero que, nesse período de fim de ano, eles reflitam um pouquinho e mudem a sua atitude. 9h34, nós vamos a mais um rápido intervalo. E voltamos a acontecer o último bloco da entrevista ao vivo, aqui com o governador Flávio Dino. Rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Entrevista com o governador Flávio Dino Fazendo o balanço do que aconteceu em 2019 e as perspectivas para o próximo ano. Participe da Sexta Caminhada pela Paz da Paróquia de Fátima. A paz é possível. Dia 5 de janeiro, a partir das 5 da tarde. Sexta Caminhada pela Paz. Concentração e saída às 5 da tarde em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima. Apoio Rádio Tibira O Natal do Maranhão vai encantar você. Tem Casa do Papai Noel, Videomab, Desfiles, Cantata Matalina, Espetáculos e Cordel Braulio Versa. Venha viver toda a magia do Natal até o dia 29 de dezembro na Praça Dom Pedro II e Rua da Estrela. Confira toda a programação em ma.gov.br. Realização, Cocar Produções e Quarta Parede. Patrocínio, Camicaro, Equatorial e Mateus via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Prefeitura de São Luís e Governo do Maranhão. O dia 25 de dezembro marca a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o famoso Natal. Data festiva, época de amizade, carinho e amor. Que nesse ano de 2019, todos possam ter um Natal cheio de luz e esperança. Que todos possam recarregar suas energias para iniciar o ano com muita motivação. Obrigada por mais um ano juntos. Feliz Natal e boas festas. Uma mensagem da... Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Todo mundo sabe que domingo é dia de esportes. E sabe qual é a melhor parte do domingão? O rolê. Qual? O da família? Também, mas eu tô falando é do rolê esportivo, que no próximo dia 22 vai ser especial. Exatamente, exatamente. Vamos fazer uma retrospectiva do futebol maranhense em 2019. E com convidados pra lá de especiais. Então, faça como o seu time e não perca. Dia 22, o rolê esportivo é das 8h, à meia-noite. A quarte. Estamos apresentando Entrevista com o Governador Flávio Dino. Fazendo um balanço do que aconteceu em 2019 e as perspectivas para o próximo ano. Entrevista com o Governador Flávio Dino. Muito bem. Olha, são 9h37min. 9h37min. Aqui pela Timbira de volta ao vivo com a entrevista com o Governador Flávio Dino. Terceiro e último bloco. Governador Flávio Dino. Na educação, muitos investimentos, né, Governador? Vamos continuar com o programa Escola Digna, porque é um programa vitorioso, graças a Deus. Vamos comemorar agora no comecinho do ano mil obras educacionais no nosso Estado, abrangendo escolas novas, reformas de escolas, equipamentos nessas escolas. Escolas de tempo integral serão ampliadas no próximo ano. Teremos novos IEMAS também, Institutos Estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia. Vamos ter a divulgação do IDEB. Há uma expectativa grande. Quando eu assumi o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o índice que mede, mensura, a qualidade das escolas, estava em queda. Nós temos uma trajetória hoje ascendente, de subida do IDEB da rede estadual de ensino médio. A nossa expectativa é de que no próximo ano, 2020, quando for divulgado o IDEB, o Maranhão tenha crescido ainda mais, ou seja, continuar a trajetória de ascensão. Estamos lutando, Gilberto, para que esse processo virtuoso, processo positivo, chegue também aos municípios. Nós fizemos neste ano, 2019, o Pacto Estadual pela Aprendizagem, que concretiza o chamado regime de colaboração, e implantamos um sistema novo, chamado Sistema Estadual de Avaliação da Educação do Maranhão, chama-se SEAMA. Encontrei agora, inclusive, nessa viagem ao sul do Maranhão, um estudante na cidade de Loureto, que havia sido destaque, ele muito feliz, a professora, a gestora escolar também muito feliz. Tenho visto agora na internet propaganda, banners, de várias escolas do Maranhão, que obtiveram resultados positivos no SEAMA. Então, há uma animação entre as comunidades escolares, também abrangendo as famílias, para que a gente possa continuar avançando na qualidade. Ou seja, não é apenas parede, não é apenas infraestrutura. As obras físicas são um caminho para que nós possamos motivar a nossa rede, dotá-la de melhores condições infraestruturais, de fazer um trabalho de qualidade. O regime de colaboração, ou seja, o Pacto Estadual pela Aprendizagem, leva isso até os municípios, com o sistema de avaliação, que não é só da rede estadual, é de toda a educação do Maranhão, inclusive das redes municipais. Isso foi feito pela primeira vez na história do Maranhão, agora em 2019. Então, todos os gestores, hoje, das políticas educacionais, inclusive dos municípios, têm um retrato. E esse retrato é do seu município por escola e por aluno. Então, se o gestor municipal quiser identificar os estudantes que estão precisando de reforço escolar em matemática, o CEAMA permite que ele identifique exatamente o nome do aluno que está precisando de reforço de matemática. Então, essa é uma ferramenta extraordinária de planejamento, de investimento, que nós entregamos aos municípios, além das ações de formação. Nós temos hoje uma rede estadual de formação, de modo que eu tenho certeza absoluta que, continuando nesse caminho, nós teremos uma educação, não só na rede estadual, mas também nos municípios, cada vez melhor. Infelizmente, a gente vem de um patamar muito baixo. Aliás, o Brasil inteiro, lamentavelmente, no que se refere às estatísticas internacionais da educação, no patamar ainda muito baixo. mas o Maranhão tem que andar mais rápido para chegar perto dos estados que conseguiram avançar antes de nós. E nós estamos com esse passo acelerado e vamos aguardar. Quero convidar desde logo toda a sociedade maranhense que nos ouve nesse momento a nós acompanharmos o IDEP, o governo federal que divulga, que faz as provas, já foram feitas as provas, na verdade, neste ano de 2019 e 2020, para a divulgação do resultado. Então, é muito importante que todos acompanhemos o que vai acontecer com a nota do IDEP de cada município, o IDEP da rede estadual, para que a gente possa confirmar esse caminho de investimentos que é tão importante, para que a gente possa ver o que eu tenho visto, que são os jovens com brilho no olhar quando falam da sua escola. Quando o jovem está apaixonado pela escola, ele está apaixonado pela vida. Quando o jovem está apaixonado pela escola, ele está se livrando de caminhos errados. Quando o jovem está apaixonado pela escola, ele sonha e tem a capacidade de realizar os seus sonhos. E isso é justiça social, igualdade de chances. Quem dá isso é escola pública, quem dá isso é universidade pública, igualdade de oportunidades. O que menos tem, poder realizar os seus talentos e as suas capacidades. E eu tenho visto isso. Eu vou nas escolas. Eu não tenho, graças a Deus, nenhum problema de ir em qualquer lugar do Maranhão. Há pessoas, Gilberto, que gostam do governo e há pessoas que não gostam. Mas mesmo os que não gostam, que é um direito, respeitam o governo. Porque sabem que a gente está fazendo o máximo que pode, numa conjuntura especialmente difícil. Eu queria ter governado no período de bonança. Mas Deus sabe o que faz. Dá a carga de acordo com a capacidade de carregá-la. Eu não me lamento, eu não fico chorando. É claro que se eu tivesse pego o período do presidente Lula... O senhor não está cansado, né? De jeito nenhum, pelo contrário. Eu tenho muita alegria do que eu faço e olha que eu não tiro férias há anos. Eu faço uma semaninha, uma semana de recesso por ano. E tem um ritmo aqui de 12, 14 horas de trabalho todos os dias. Mas faço com amor, com convicção, com dedicação. É um período da minha vida. período que eu estou dedicando tudo que eu aprendi na vida, nos três poderes do Estado, tudo que eu pude estudar, graças a Deus, tudo que eu já vi no Brasil dando certo. E a gente está trazendo para o Maranhão. Desde uma festa de Natal, uma festa de Carnaval, umas coisas assim que a gente vai aprimorando, qualificando, ver onde é que está dando certo. Mas experiências, como mencionei há pouco, com crianças que têm transtorno do espectro do autismo, que a gente vê uma experiência em outro Estado, em outro país. nossa equipe foi para os Estados Unidos, foi para Nova Iorque, foi para Boston, olhar como funciona lá, para trazer aqui para São Luís do Maranhão, que a gente ama o que a gente faz. A nossa equipe foi lá. As melhores experiências educacionais, os melhores consultores que existem no Brasil hoje, de educação, trabalham com o governo do Estado, para que a gente possa errar menos. Não é que a gente não vai errar. A infalibilidade não é um atributo humano, é divino. então, a gente não tem o dom da infalibilidade, a gente falha, mas não é por falta de desejo e de determinação de acertar. E no caso da educação, a gente tem acertado muito mais do que eventuais falhas e por isso eu tenho muita alegria de agradecer muito a toda a minha equipe da educação, a todos os servidores da educação, especialmente aos professores e professoras que me ouvem nesse momento, que têm o meu carinho, o meu respeito, porque são de fato lutadores, são meus colegas, eu trato como de fato são meus colegas e tenho muita confiança de que eles vão continuar nos ajudando muito com os estudantes, com as famílias, com os funcionários das escolas e a educação do Maranhão vai seguir crescendo, que é o que o Maranhão merece. Enquanto o governo federal ataca as universidades federais, o senhor amplia a UEMA, a Universidade Estadual, né, governo? Nós tivemos uma ampliação de 40% no número de vagas nas universidades públicas estaduais no Maranhão, abrangendo aí o UEMA, o UEMA-Sul, vamos ter inaugurações importantes agora nesse ano de 2020, Campos Distrito, fruto da parceria com a Prefeitura Municipal da cidade, vamos colocar para funcionar, vamos reformar agora, concluir as obras, vai funcionar, o Campos da UEMA em São Bento, vamos retomar, se Deus quiser, o programa de obras aqui na UEMA em São Luís, no Campos Paulo Sexto, que estava destruído, nós fizemos asfalto no Campos inteiro, temos o sonho do Centro de Convenções novo da UEMA, então, temos o novo prédio da UEMA-Sul, Imperatriz, para entregar o Centro de Ciências Agrárias, que está ficando pronto, tudo isso para 2020, muita coisa boa também para fortalecer o ensino superior e gratuito, democrático no nosso estado. Outro ponto positivo, pagar o melhor salário a professora de 40 horas no Brasil. E pagamos em dia, Gilberto, todo mundo sabe que nesse momento há muitas categorias em greve em todo o país, nenhuma é do Maranhão, há estados inteiros paralisados, porque a gente tem senso de justiça, às vezes, por má fé, ficam nos atacando no que se refere, por exemplo, à Previdência. Nós fizemos apenas o cumprimento do que o Congresso Nacional aprovou. Congresso Nacional, deputados federais e senadores aprovaram a Emenda Constitucional 103. Lá determina, não é uma escolha dos estados, manda que os estados têm que cumprir uma tabela de contribuições que está lá inscrita na Emenda Constitucional 103. Nós mandamos um projeto de lei à Assembleia criando duas coisas. Uma, cumprindo a Constituição Federal, porque eu sou obrigado a cumprir, tenho que cumprir, e dois, criando um comitê e é o único estado do Brasil que fez isso, um comitê chamado Comitê de Adequação da Previdência do Maranhão, com representantes de todos os poderes, Ministério Público, Defessoria, Tribunal de Contas, enfim, para discutir as novas regras federais. Por quê? Porque eu respeito os servidores públicos e este respeito está traduzido nessa atitude democrática que nós temos de diálogo, etc., e está traduzido também nesse esforço gigantesco de fazer o pagamento dos direitos. às vezes as pessoas estão até perguntando aumento, nomeação, concurso, como eu disse, se eu pudesse eu fazia tudo de uma vez só, mas faço questão de mais uma vez realçar, você tem uma lei a cumprir, essa lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal cria os tetos, existe um limite de alerta, um limite prudencial e um limite máximo. Nós estamos lutando para manter o Maranhão no limite prudencial, como o nome indica, é uma atitude de prudência. Disso eu não vou me afastar. Então tem muitos ouvintes perguntando nomeação do concurso tal, aumento para a categoria tal, nós vamos fazendo, nós estamos fazendo. Você acaba de fazer uma pergunta sobre o salário dos professores. Eu vi outro dia um plano lançado como uma revolução em um determinado estado, um dos mais ricos do país, e que prometia em 2022 pagar um salário inicial de 40 horas de 4 mil reais em 2022. Nós já estamos pagando 5.750 reais no caso de 40 horas. Então o que um dos estados mais ricos do país, se não mais ricos, está prometendo para 2022 como uma revolução, nós estamos fazendo já há dois anos no Maranhão. Prova do nosso respeito a todos e todas. E progressivamente, a gente não vai fazer tudo de uma vez. Eu nunca me comprometi com o IFTO, Gilberto. Eu não posso fazer milagre. Se eu pudesse, eu faria. E mais progressivamente, a gente está conseguindo avançar em todas as áreas, tanto que hoje a gente tem mais servidor público que tinha em 2014. Governador, na área da saúde, o senhor já falou da construção de grandes hospitais, dez grandes hospitais, desde 2015. E a gente sabe que o desafio, obviamente, que além de construir e equipar, é a manutenção. O Estado gasta, tem média 130, na verdade, não é gasto, é investimento, algo em torno de 130 milhões para manter todas as unidades de saúde. Acho que com a aposta de 20 milhões do governo federal. Vai dar para manter, governador? Luta grande, Gilberto, porque o que acontece hoje é que, equivocadamente, no governo Michel Temer, esse pessoal que está no governo aí, continua no governo até hoje, aprovou uma novidade chamada teto de gastos. É o único país do mundo que tem teto de gastos na Constituição, não há nenhum outro país, só o Brasil. E este teto de gastos cria uma trava nos gastos sociais, não nos gastos com os bancos. O governo pode pagar juros da dívida para quem quiser, mas gastos sociais hoje tem um teto no governo federal. E isso vai, a partir de 2020, complicar ainda mais a situação do Sistema Único de Saúde. Porque, na verdade, assim como disse há pouco em relação às universidades públicas, esse pessoal não acredita no SUS. E veja você, o SUS tem problema? Claro que tem. Mas, há países como os Estados Unidos em que a pessoa só entra no hospital se pagar. Se não tem dinheiro, morre. E aqui, pelo menos, há um sistema público que salva milhares de pessoas com seus problemas, mas que está sendo aprimorado, no caso do Maranhão, sendo aprimorado. Nós temos unidades nossas aqui. Saúde odontológica, eu só rir. As pessoas entram, acham que estão numa clínica particular e, às vezes, querem até pagar. E a gente diz, não, é SUS, a nossa equipe diz, é SUS, é de graça. Então, no caso do governo federal, nós temos esse teto, teto de gastos. Isso faz com que o SUS, no Brasil, passe a viver cada vez mais dificuldades. Isso faz com que nós cheguemos aos números que você mencionou. Nós aportamos hoje do governo do Estado, todos os meses, 132 milhões de reais. E recebemos 25 milhões de reais do SUS. 25 milhões de reais e 132 do governo do Estado, todos os meses, para manter os nossos hospitais regionais, lá em Macabal, em Santinês, em Chapadinho, em Pinheiro, em Imperatriz, em Balsas, que não existiam, para manter as nossas maternidades públicas, para manter o Carlos Maceira, para manter o HTO que nós abrimos, para abrir novas unidades como nós vamos abrir agora em 2020, começando de Lago da Pedra. Temos outras unidades de saúde a abrir, como temos aberto permanentemente. e isso faz com que o governo do Estado cada vez mais gaste na saúde e cada vez mais o dinheiro do federal, do SUS, diminua. E isso vai nos colocar adiante com o seguinte problema. Qual é o resultado disto? Ou você corrige o problema federal ou haverá uma proposta, já já, não tarda, de que as pessoas comecem a pagar pela saúde. É aí que querem chegar. Querem chegar a NIFTO aí. numa espécie de privatização da saúde, dizendo, não, tem que pagar porque ninguém está aguentando mais sustentar. Enquanto eu sustentar, eu vou sustentar e espero também que o dinheiro federal se livre dessa história desse teto de gastos que foi um monumental equívoco, infelizmente. Governador, cenário nacional, política, conjuntura nacional, grande desafio, a defesa da democracia e da Constituição. Nós vemos aí permanentemente que a Estado poder defendendo a volta do AI-5, como é que vai se dar essa defesa, a unidade da oposição em torno disso? Eu defendo o Estado Democrático de Direito, defendo a Constituição. Acho que nós não podemos nos afastar disto, porque quando o Brasil rasgou a Constituição, na longa noite da ditadura militar, pessoas morreram, sofreram, foram asiladas, perderam seus empregos, seus cargos públicos, desde ministros do Supremo até servidores públicos que pagaram preço, há pais e mães que não conseguiram enterrar seus filhos com dignidade, que até hoje não sabem onde estão seus corpos. Eu não imagino que alguém possa achar que uma ditadura é boa. Ditadura só é bom para um grupinho, que é exatamente dos ditadores e seus amigos. Não por acaso, esse grupinho fica defendendo a volta da ditadura chamado de AI-5, Ato Institucional Número 5, baixado no dia 13 de dezembro de 1968. Eu era bebezinho, você já era um adolescente, mas lembra que... Não era, não? Não. Eu nasci no ano da ditadura. Engraçado que foi, ele ficou fazendo conta. Ele ficou fazendo conta. Eu tinha... Eu nasci em 68, eu sou de abril de 68, mas a história nos ensina, ensina, portanto, a mim e a você, que era também minha criança, de que foi um período terrível no Brasil. Então, este período que surgiu com esse AI-5 não pode voltar. Nós precisamos defender a democracia e a Constituição. E isso não é um papel apenas da esquerda, é um papel de todas as pessoas que defendem o Brasil, que de fato vivenciam o verde-amarelo. Porque tem gente que veste verde-amarelo e vai bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Tem gente que veste o verde-amarelo e acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo e vive submetido aos Estados Unidos. O Brasil não pode ter um presidente que transforme o seu cargo em atos de amor com outro presidente. Na vida privada, amizade, estima, é normal. Na vida pública, o governo brasileiro tem que defender o Brasil, de verdade. Não pode ficar reverenciando e se curvando a interesse de outro país, qualquer que seja este país. Não importa se o presidente é amigo pessoal de quem quer que seja, nós precisamos defender o nosso país. E para defender o nosso país, nós precisamos de uma aliança ampla, uma união ampla, uma frente ampla de todas as pessoas que de fato têm amor pelo nosso país e que por isso defendem justiça. Amar o Brasil é se emocionar com o hino nacional. Amar o Brasil também é vibrar com as conquistas no nosso país, é se emocionar com a nossa bandeira. Mas, sobretudo, amar o Brasil e ser patriota de verdade é se emocionar com a justiça social, é lutar por políticas educacionais pela melhoria dos direitos das pessoas. isso é ser patriota e não fariseu, como essas pessoas que, como está na Bíblia, são os sepulcros caiados. Por fora são uma coisa e por dentro, quando você vai olhar, estão com interesses menores, interesses de poucos. Então, nós temos procurado, Gilberto, sustentar um caminho que seja nacional, ou seja, que defenda o nosso país, um caminho democrático que defenda a Constituição e um caminho popular que defenda os mais pobres. E, graças a Deus, não faço isto sozinho. Gostaria de enaltecer a grande articulação que os governadores têm tido. Nós fizemos, neste ano, 2019, três fóruns de governadores em São Luís, do Nordeste, da Amazônia e da região central do país. E, progressivamente, a gente vê ações conjuntas dos governos estaduais para defender o Brasil. Agora mesmo, nessa conferência da Espanha, a qual eu não pude estar presente, o Maranhão foi representado pelo secretário Francisco Gonçalves, nós tivemos uma atuação conjunta dos nove estados da Amazônia que foram recebidos por várias delegações estrangeiras e gente que quer ajudar a proteger o meio ambiente no Brasil. O fundo Amazônia está parado. Por que está parado? Porque o presidente da República resolveu brigar com todo mundo. E aí o Brasil está deixando de receber bilhões, não são milhões, bilhões de reais que agora estão indo para a Colômbia. A Colômbia assinou agora, semana passada, na Espanha. Então nós precisamos ter diálogo na cena internacional. E como o governo federal tem outra concepção, os estados, os governos estaduais têm feito esse papel de defensores da democracia e da Constituição. Governador, para encerrar, diante de todo esse caos, por que a oposição ainda não pautou o impeachment do Bolsonaro? Eu sustentei naquele processo errado do impeachment da presidenta Dilma que é preciso olhar aquilo que está escrito na Constituição para deflagrar de fato um processo de impeachment. Ou seja, você não pode fazer o impeachment porque você não gosta do governo. O momento de fazer essa mudança é o momento das urnas. Aí cada um vai escolher. Quem acha que o governo é bom, escolhe a continuidade do governo federal. Quem é contra vota em outro caminho. Isso é a democracia. Para que haja impeachment é preciso que haja crime de responsabilidade, ou seja, aquilo que a Constituição define como crime de responsabilidade. É uma apreciação que cabe à Câmara dos Deputados. Pelo andar da carruagem, talvez esse debate em algum momento se coloque lá na Câmara dos Deputados, lá dos Deputados Federais em Brasília. Até o presente momento, acho que não é o caso. Eu continuo sustentando mais o caminho da reflexão, de reflexão crítica, criticando o que deve ser criticado e sustentando que a necessidade do governo federal mudar as suas opções. Vamos aguardar o ano de 2020. Eu espero que as coisas, como disse há pouco, mudem o seu rumo, haja correção de rumos e com isso o Brasil consiga avançar. O Brasil aguenta Bolsonaro até 2022? Só para encerrar? Este não, mas eu espero que ele mude. Eu sou como disse há pouco, nós estamos agora no final do ano, pode ser que na noite de Natal, enfim, na noite do Réveillon, ele resolva ter uma atitude mais respeitosa, de mais diálogo e, sobretudo, uma visão de que o Brasil não pode separar poucos, apenas para os ricos. É um governo muito preocupado com os mais ricos, com os mais poderosos, os bancos nunca lucraram tanto, esse debate de armas, quem é que pode? Quem é que está nos ouvindo agora? O Estado todo e pode comprar uma arma legalizada? 1% da população? Então, o governo perde metade do ano discutindo uma medida que é para 1% da população, porque 99% da população precisa de dinheiro para comprar carne, para comprar alimento, não é para comprar arma que vai custar 4, 5 mil reais. Então, é um debate, portanto, de interesse de uma pequena elite, essa ideia de privatizar tudo, vender tudo, claro que há coisas que têm que ser vendidas, que não estão funcionando bem, mas você não pode privatizar serviços públicos como universidades ou como sistema de saúde, você não pode fazer isso. Então, realmente, há muita coisa errada, eu espero que as coisas se modifiquem e quero, Gilberto, em conclusão, com essa visão sempre esperançosa, mesmo em relação àqueles com os quais eu não concordo, como ficou evidente ao longo deste ano, e quero dizer que não guardo nenhuma mágoa pessoal, assim, não é uma questão pessoal, pelo fato do presidente da República ter dito que eu sou o pior governador do Brasil. É a opinião dele. Graças a Deus, a opinião do povo do Maranhão é outra, como nós vimos já duas vezes nas urnas. E onde eu ando no Maranhão, como disse há pouco, mesmo os que não gostam do governo, respeitam o governo, respeitam o governador. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso, não é uma questão que é...